E aí, tamo de volta com mais The Banner Saga! Bom, nós terminamos o episódio passado numa longa batalha na ponte. É... saímos da ponte, já vimos pra essa região aqui. Eu preciso de pontinhos para upar os buraquinhos. Ahn... talvez eu deva dormir, mas eu acho que não. Eu tenho suprimentos o suficiente pra poder fazer as batalhas que vão vir pela frente. Bom, vamos lá. Saindo de Einar Toff, vamos ver o que vai rolar nessa caravana agora para outra direção. Eu tenho só nove, quer dizer, eu tenho zero de suprimento. Eu não tenho nem como comprar suprimento, eu tô ferrado. Ah lá, moral perdida. Eu vou perder gente pra caramba aqui, eu não vou conseguir suprimento nenhum, galera. Quem estiver chegando no vídeo, comenta, curte, todo aquele ritual de sempre. É hype ao vídeo se tiver no celular. Um rastro de sangue leva a uma clareira onde você encontra um Val grande ferido. Ele está mordendo o seu espudo, praguejando e ocasionalmente batendo o seu bastão no chão. Se não fosse pela grande hemorragia, você o deixaria sozinho sem pensar duas vezes. Olha. Ah, mano. Eu vou... Eu tenho a opção de deixar comida, mas eu não tenho suprimento. Será que dá pra fazer isso? Você enche um cesto com comida. Agulha e fio e alguns curativos. O Var Rosna, quando você coloca o cesto perto dele, se afasta. No dia seguinte, o gigante alcança a caravana e diz, lutarei por vocês. Seus olhos estão determinados. O quê? Eu ganhei um gigante. Bom, e ganhei... Caraca, eu ganhei moral ainda. Se eu tivesse tentado fazer outras coisas, o gigante não teria nos ajudado, né? Porque ele provavelmente... Provavelmente agrediria alguém, né? Uma fazenda bem cuidada com muitos animais chama a atenção dos membros da caravana. Com a sua chegada, o agricultor e seus trabalhadores ficam na defensiva com armas artesanais preparadas. Seus braços cruzados transmitem claramente seus pensamentos sem uma palavra. Ahn... Olha. Ofereceram um tipo de troca pelos animais. Não é surpresa que você esteja mais interessada nos animais do que em mim e nos meus. Ele diz e cospe. A resposta é não. E terei estes homens vigiando para que nenhum de meus animais tenha o mesmo destino de vocês. Cara. Eu preciso de comida. Eu preciso de comida. Eu preciso de comida para a caravana. Levar a comida à força. Seus guerreiros avançam desembanhando armas e praticamente rosnando. Os homens do agricultor empalidecem e se afastam enquanto você escolhe os animais mais saudáveis. O agricultor tem a sensatez de não dizer nada. Embora a expressão em seu rosto fique consigo por bastante tempo. Mesmo depois de ir embora, você dá uma olhada em Alete. Que olha para seus pés e não faz contato visual com você. Caralho, minha filha ficou muito triste comigo. Peço desculpas, Alete. Precisei roubar os suprimentos do velho aqui. Vamos ter que parar aqui para recuperar a moral do povo aqui do acampamento, né? Caramba, mano. Precisei roubar o cara ali. Dois dias, três. Vamos upar o Ivern aqui? Pronto. Tinha que upar o grandão, né? Deixa eu ver. Quebrar a armadura com ele ou porrada? Vamos botar porrada. Aí, vida. Dá para upar mais um nível, mas acho que eu não vou upar mais nenhum nível nele, não. O Egg precisa de 10 também. O Egg está vivo. Está um tempão vivo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é do... Isso aqui é do Iver. Esse item aqui. Mas ele tem que ter nível para usar esse item aqui. Vamos continuar andando. Talvez valha a pena dormir para recuperar a moral, né? Moral fraca. Pronto. Voltou ao normal. Vamos sair. Não vale a pena lutar com a moral zoada, tá? Lutar com a moral zoada é na batalha ter... Perder bônus. Surgem figuras grandes vindas da direção de Einatop. Odlaith observa intenção... Intencionalmente antes de finalmente dizer. Eles têm uma carroça. Consigo ouvi-la. Você diminui o passo para obter uma vista melhor. E vê uma pequena caravana de vals. Eventualmente eles o alcançam. Que vals são esses? Ah, Ubin! Saudações, Iver. Já faz algum tempo desde que nos falamos, não é verdade? Conheço você, Ubin. Nunca pensei que você desafiaria o rei. O que te fez ir embora? Alguém teria de fazê-lo. O que você quer dizer? Belovera está vindo para cá. Já? Como é possível? Um grupo de vals de Wyrmtov apareceu por trás de Einatop. Pelo longo caminho. O Belovera e seu exército perseguiram eles pelo caminho do verão, dizem eles. Além de Wyrmtov, isso não faz sentido. O Belovera estava na ponte. Ele deve ter recuado quando aquela serpente apareceu. Enquanto lutávamos na ponte, ele concentrou metade de suas forças na tentativa de ir em tocar Einatop por trás. O ataque na ponte foi uma distração. Jamais deixe alguém lhe dizer que os dreads não são inteligentes. Einatop cairá dentro de um dia. Talvez não. Ele está seguindo você. Pensei que um de vocês poderia saber o motivo. Você troca olhares nervosos, mas ninguém fala nada. Eu vou ser eu, então. Existe algo que eu não saiba? Se ele enfrentar você, Ivers, será um bastante rancor. Não importa. Nossa única chance é chegar em Sigron. Juno saberá o que fazer. Vamos com você. Trago suprimentos e guerreiros. E meu amigo Gnuff aqui tem uma espada pesada. Acho que ele ficaria feliz em mostrá-la pra você. Caraca, ele me deu comida, mano. Eu não precisava ter roubado os fazendeiros, não. Eu roubei os fazendeiros, jogo. Caramba. Eu roubei os fazendeiros, cara. Eu sou um merda. A caravana para em uma divisão na estrada. Enfrente o caminho que leva até Sigron. Se desvia para as colinas. Que estão agora inundadas por formas negras familiares. Também tem dreads naquela direção? Pergunta a Avind, fazendo uma careta. Enquanto tomar a estrada principal, demorará vários dias. O caminho de verão leva direto até Sigron. Eles estão por todo lado, responde Ubi. Sugiro que vamos em volta, além de Halkstorp. E se eu lutar? Vamos lutar? Começar cortando o caminho através dos dreaders. Coragem, você diz aos seus combatentes. Já lutamos com dreaders no passado e não descansaremos enquanto não chegarmos a Sigron. A caravana vira na direção de caminho do verão. Onde você se encontra imediatamente cara a cara com o inimigo. Tem 111 dreaders. E eu tenho combatentes. Estão quase niveladas. Segurem eles. Vamos lá. Escudos pra cima. Porradaria. Olha o Gunnulf. O Gunnulf tá aqui, o maluco porradeiro. Aquele cara com a espada grandona. Olha, eu vou levar esse cara aqui, que ele é muito forte. Mas é aquilo. A Oddlace é muito útil. Eu vou deixar ela no grupo pra ela upar de nível. O Wyvern vai no grupo também. E se eu tirasse essa mulher? Corpo a cor, corpo a cor. Caramba, agora eu tô em dúvida. Entre tirar o Eggio e colocar outro personagem. Eu vou deixar o Eggio. Eu vou upar o Eggio. Vamos lá. Pronto, o Eggio agora tem o nível. Deixa eu ver. Mais armadura pro Eggio. Perfeito. Eggio nível 3. Eu ainda tenho ponto pra colocar nos outros. 15. Precisa de 1 ponto. O Wyvern eu vou colocar no nível 4. Vamos lutar. Ok, cercamos os inimigos aqui. 18. 8. São fracos. Tenho que dizer que os inimigos aqui são bem fracos, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos vir aqui. Ih, eu posso atirar no cara bem de longe mesmo, né? Ó, esse cara anda até aqui, mais ou menos, né? Vamos lá. 5 de dano. Pronto. Esse aqui já não vai dar dano na gente. Ahn, vamos lá, Mender. Pera, o que que dá pra fazer aqui? Isso vai pegar nos outros? Agora eu tô em dúvida. Deixa eu ver. Acho que não vai pegar em ninguém, mas vamos ver. Ah, olha só! Pegou nos outros ali. Eu tava na dúvida. Eu tava na dúvida se esse ataque pegava nos outros também. Esse cara vem aqui? Ele vem. Deixa eu ver. Ela tem 10 de vida, 7 de armadura. Vamos tirar a vida. Eita. Beleza, vamos lá, Rogo. Eu acho que aquele cara vai acabar comigo, mas vamos lá. Tome. Nossa senhora, 8. Complicado esse dano aqui, hein? Ahn, deixa eu ver. Toma uma machadada. Toma uma machadada. Esse cara tá fraco. Ele não vai matar ninguém, não, pelo que eu tô vendo. Tirar a armadura desse grandão aqui. Tira a armadura desse grandão aqui. Bateu no éguio. Bateu no éguio. Vai pegar em todos aqui o raio. Vamos ver. Olha só, cara. Matou dois. Eita, que matou o viking lourinho aqui. Aê. O cara matou o viking lourinho ali, galera. O que nós fazemos agora? Eu vou ficar aqui tranquilo. Deixa eu... É bom ela upar, não é? Tomara que ninguém morra aqui. Pronto, promovemos a mulher. Você reserva um momento para inspecionar o campo de batalha. O inimigo tá sendo forçado a recuar. Morreu um cara, é melhor recuar, vai. Perdemos um pessoal aqui, hein? Upamos o nível de um personagem apenas. Droga. Ganhamos o reputation. Olha. Independente de quantos já caírem por terra, parece que existem muitos outros por aí. Isso é uma loucura, diz Ivern. Limpando de seu machado um sangue escuro. Não sou do tipo que recua, mas acho que devemos voltar para trás. Olha, cara. Se é para ficar... Eu vou ouvir o Ivern, tá? Nós tentamos. De volta para a estrada principal. Como eu não tenho soldados, galera, é melhor voltar. Você retrocede com a caravana e avança pela estrada principal antes de escorrerem mais casualidades. Ou correrem mais casualidades. Pelo menos os dreads talvez pensem duas vezes sobre seguirem de muito perto. É melhor. Eu prefiro voltar. Porque eu não sei quantos dreads vão ter. E essas batalhas não são uma boa ideia com poucos guerreiros, ó. Combatentes e VARs. Não é uma boa ideia. Tem pouca gente. Vamos vir aqui no acampamento rapidão. Deixa eu ver aqui. Opa, dá para falar com o Ganuf? Vamos falar com ele. Não é muito falador, é? Você se aproxima do enorme VAR vestido de verde que está sentado silenciadamente comendo pão. Então. Ah lá, o Ganuf. Apenas queria conhecer um pouco melhor alguém que conseguisse rachar um dread ao meio. Eu sou o Hulk. O que há para saber? Ubi me diz para rachar um dread ao meio e eu faço. Viajou com o Ubi durante muito tempo? Sim, há muito tempo. Quando era novo. Combati por outro VAR. Não funcionou. Mas eu aprendi a manejar uma espada. Ubi paga bem e me dá muitas coisas para matar. Para ser honesto, talvez coisas demais ultimamente. Você gosta dessa espada, hein? Não, eu amo a espada. Foi me dada pelo velho Screamer. Quando comecei a trabalhar para o Ubi, ele me disse. Eu protejo a coleção do rei. Eu protejo o rei. Ganuf faz uma expressão que se encontra entre a dor e a frustração. Mas não consegui salvá-la. Ele faz um gesto como se o objeto caísse de uma grande altura e explodisse. Era importante naquela época, mas acho que não importa mais. Screamer está morto de qualquer jeito. Você considera a sua resposta. Deixaria você acabar a sua refeição. Quer ser amigo de Ganuf, Hulk? Ele coloca em sua boca o último pedaço de pão. Mantenha a comida na carroça. Caramba, Ganuf. Ganuf é parceiro, né? O Ganuf é um cara legal. É... Vamos ver. Esse velho está ferido. Esse aqui falta dois dias. A menina... A menina pode upar de nível, né? Mas vamos upar o Wyvern para ele ficar bem forte. Pronto. O Wyvern agora é o personagem mais forte do grupo, aparentemente. Vamos equipar nele esse item aqui. Pronto. Agora ele dá mais três de ruptura. Ele vai deletar a armadura do inimigo. Vamos tirar o Hogan. Bota ele para descansar. Tira esse item dele. E coloca no Ganuf. Pronto. Esse item tem chance de crítico. Aí sim. O Ganuf está com a gente desde o começo. Ele é forte para um cacete. Deixa eu ver a passiva dele para o Cão de Guerra, que eu não me lembro. Ah, Impacto Violento. É a mesma que o outro tem. O foda desse personagem é que ele não tem armadura, né? Ele só tem vida. Mas aí a gente vai... A gente conserta isso com o tempo. Eu estou tendo a opção de upar os bonecos agora. E isso está fazendo os bonecos ficarem mais sobreviventes. Antes eu não estava conseguindo upar na outra caravana. Não tinha suprimento, não tinha nada. Alguns membros do clan descobriram um grande pedaço de terra com frutas silvestres. Quando se aproxima, vê que algumas pessoas já começaram a experimentá-las. Depois de ouvir uma das crianças dizer que as frutas têm um sabor estranho, uma mãe se aflige por não saber se são seguras. Outros começam a encher o cesto. Olha. Comer um pouco. Cara, dizem... Observar alguém que já tenha comido. Pouco tempo depois você nota um discurso confuso de um jovem que comeu a fruta. Além de um pouco bêbado, ele parece perfeitamente bem. Ah, então vou comer um pouco. Beleza. Muitos observam você comendo a fruta. Você faz uma pausa depois de engolir e finge asfixia. A Letty corre para seu lado em pânico, mas seu riso apaziga a preocupação de todos. Em pouco tempo, todos estão um pouco embriagados e com alto astral por causa da fruta fermentada. Ah lá, mano. Ganhamos suprimento moral. Caralho. O cara fez piada ainda. Filho da mãe. Comeu a fruta e fez piada ainda. Safado. Você entra em uma cidade de mineiros que pretendem saber o que tem acontecido nos últimos tempos entre os rimbombos do terremoto e avistamentos de dreads ao longe. Ao olhar em volta, você vê muitos idosos e crianças. E você sabe que essas pessoas serão somente mais bocas para alimentar. Olha. Eu preciso de guerreiros, galera. Eu preciso de combatentes, não preciso? Incentivá-los a se juntar a nós, mesmo que vá custar. Você invoca fortes argumentos para sair da vila antes de os dreads aparecerem e tenta convencer todos de que existem motivos para estarem completamente apavorados. Eles começam a embalar seus pertences. Resta saber se você consegue mantê-los tão seguros quanto você disse. Mas não ganhei combatente. Vamos comprar suprimento. Aqui tem item para comprar, mas não estou nem aí. Vamos lá. Pronto. Supply, motherfucker. Vamos descansar. Pronto. Recupera a vida dos personagens. Deixa eu olhar o mapa. Faz um tempo que a gente não olha. Nós estamos aqui. Caramba, nós estamos bem aqui embaixo. A gente está quase do outro lado. A gente tem que chegar para Sigrom, que é aqui. Uma cidade construída em um cuspe de terra saído de um lago e um lugar de prestígio para viver. Conforme a expansão se torna impossível na pequena ilha e a propriedade passa de geração a geração, o lago de água cristal azul e lindos arredores tornou a terra desejável ao ponto de uma muralha ter sido construída, eventualmente para manter vizinhos invejosos afastados. Ok. A rota do verão. Vamos ver. A rota de verão vai de Wyrmthal até Sigrom e foi construída quando os reis humanos e Varr concordaram em criar uma estrada que permitisse aos viajantes atravessar Ennatoft, sem precisar ir até Frostfair. Este nome foi dado porque é quase impossível passar do Velho Patriarca durante o inverno. Quem é o Velho Patriarca? Um pico solitário a uma estranha distância da cordilheira Wyrmscale. Por passar o ano inteiro coberto de neve, o pico parece um guarda idoso vigiando a fronteira entre Seterund e Stromlund. Ok. Arvore... Opa! A gente vai passar por tanto lugar. Arvoredo de... Um pequeno emaranhado de pinheiros que, segundo alguns, não pertence à floresta do longo Tesser. Tal fato sempre levantou discussões sobre postos de madeira e caça encontrados lá. Ah, vai ter comida mais pra frente, provavelmente. Será que vai ter comida? Acho que vai ter comida mais pra frente. Bom, tá todo mundo upado, não tem mais ponto pra colocar em herói. Vambora. Convencemos o pessoal a se juntar a nós. Nós temos poucos combatentes, mas nós temos condições de ficar 15 dias com comida. Olhem só, gritam dos membros do plan. A caravana para e ficam enxergando os dreads entrando pela aldeia pela qual você acabou de passar. Espero que todo mundo que ficou pra trás tenha sobrevivido, diz Alete. Mas você tem suas dúvidas. Eles estão chegando, diz Iver, apontando para uma linha de dreads deixando a aldeia e marchando na sua direção. Enquanto você observa, o dread em frente cai sobre a terra. O que está atrás também. Você ouve um som nasalado no seu lado esquerdo. Nid, a arqueira estudante de Odlaith. Que você concorda. Disparando, obviamente, contra um coelho na neve. Ah, que você recorda. Ah, a mulher que matou um coelho na neve. Está atirando flechas pela colina. Outros dreads caem. É incrível, diz Odlaith. Piscando os olhos. Mas precisamos sair daqui. Od tem razão. Vamos embora. Cara, essa mulher é foda. Mas por que você não vem conosco da próxima vez que desejar tentar experimentar esse arco? Você pergunta a Nid, que acena afirmativamente com a cabeça de sorriso no rosto. Ah lá, ganhamos uma personagem nova. Carai, peraí. Peraí, a gente ganhou uma personagem nova? A gente ganhou uma personagem que vai com a gente? Ah, ela aqui. Vamos falar com ela. Legal. Não sei se alguma vez nos falamos. Eu sou Nid. Você é Hulk? Eu sei. Nós realmente viajamos juntos há muito tempo. Não é estranho estar tão junto de pessoas e não conhecer elas? Todos os dias encontro pessoas que juro nunca ter visto antes. Queria agradecer a você por deixar-me juntar a você. Você sempre foi tão boa, arqueira. Honestamente, eu nunca tentei antes da Odlife me obrigar. Passei toda a minha vida fazendo roupas e limpando. Odlife é boa, mas eu não penso que ela fez isso. Parece certo. Eu somente olho para onde eu quero ir. De qualquer jeito, eu me sinto melhor. A caravana, as pessoas se preocupando todo dia e criando problemas. Por vezes, eles realmente caem em sua miséria. Estou contente por poder fazer algo útil. De onde você é? Não achava que você fosse de Skog. Conheci a maioria das pessoas de lá. Não. Eu tinha uma casa em Frostwell, mas fomos obrigados a sair quando os dreads começaram a aparecer. Meu marido morreu tentando proteger nossa casa. Meus filhos e eu fomos atirados para os campos. Me perdoe. Os homens de Eke mataram meu marido. Caramba! Quando partimos, estava furiosa. Por que razão fui eu que tive que deixar a casa deles? Por que razão mereço isso? Você afasta o olhar momentaneamente sem certeza no que dizer. Mas eu esqueci. Eu tenho três filhos e não quero que cresçam com ódio em seus corações. É por isso que queria agradecer a você. Você considera a sua resposta. De nada, eu deveria ir. Não dê importância. Todos nós temos os nossos problemas para lidar. Avise se precisar atirar uma flecha em alguma coisa. Ela volta para sua tenda onde seus garotos estão esperando por ela. Caralho, mano. Mulher empoderada. Deixa eu ver as habilidades dela. Ela já começa upada. Legal. Deixa eu ver aqui. As habilidades dela. Ave de rapina. A personagem usa o arco para disparar flecha mais longe que outros arqueiros. O quê? Ela... O quê? Ela... Caramba! Ela é muito melhor do que a Odlys. Ela é muito melhor do que a Odlys. Nossa, eu vou levar ela na próxima luta. Ela é muito boa. Ela atira de muito longe. Cadê? Opa! Um idoso está sentado a cavalo em uma parte coberta de vegetação do trilho. Você está perdido? Você pergunta. Ele ajusta a faixa de couro em sua cabeça e diz... Não, você está? Ele se levanta e se afasta em direção à caravana. Suas roupas esfarrapadas revelam que ele não tem nenhuma arma. Bem, já vi melhores, diz o idoso, espreitando as carroças de suprimentos. Mas eu me junto a vocês. Ele se coloca junto de um combatente. Lança sua barba por cima do ombro e enche seu peito. O combatente sorri e o estranho dispende, perguntando. O que estamos esperando? Lidere o caminho. Ai, cara. Gostei do velho. É sempre bom ter um louco no grupo, né? É bem-vindo se conseguir acompanhar o ritmo. Manter o ritmo? O idoso respira por seu bigode. Ninguém é mais ágil que o velho Unar. E homens vigiam suas esposas. Fui amaldiçoado com a língua dourada, não prateada. A caravana solta uma grande gargalhada enquanto eles começam se movendo de novo. Caralho! O velho, cara. Velho tarado, cara. Caraca, velho. Gostei, gostei. Esses personagens. Mais uma pedra. De mais um deus. Caramba! Olha isso! A pedra sagrada de Dundro passa à sua volta. No clima de frio que se sente, aqui parece que a rocha foi partida e que está se separando. Segura somente pela neve profunda. Curiosamente, ao ficar entre as pedras o vento para completamente, regressando quando se afasta. Fico pensando se deveríamos descansar aqui essa noite, diz Iver. E parece ter percebido a mesma coisa. Com toda essa neve em volta, talvez os dreads nem consigam nos encontrar. Vamos pernoitar? Vamos pernoitar? Você vagueia pelo acampamento onde se instalar. Ao longo de cada frio da barba massiva de Dundro, está esculpida uma parte diferente dessa história. E você move sua cabeça para frente e para trás para lê-las. Apesar da Loon Mother ter sido a primeira a ser criada, ela logo descobriu uma contraparte em Dundro, que incorporou seus ideais em uma forma masculina. Dundro pegou algumas das suas criações, aplicou-lhes barbas e mostrou-lhes os segredos da ferragem. Apesar de muitos se lembrarem deles carinhosamente por lhes ensinar jogos e músicas alegres, anões. Enquanto assentam o acampamento, você repara em um grupo de rapazes em volta de algo. Eles mostram-lhe uma caixa de oferendas esculpida na própria pedra sagrada. A caixa é uma construção elaborada de peças entrelaçadas que deslizam quando são tocadas. Não conseguimos abri-la, dizem eles. É como um quebra-cabeça. Deixa eu tentar abrir. Os rapazes tentam resolver o quebra-cabeça sem turnos e lhe dão dicas. Quando a sua vez, apesar de você não parecer conseguir progredir muito, por fim eles acabam por ir dormir, deixando você sozinho com alguns outros jovens determinados. Olha, continuar explorando a caixa de quebra-cabeça. É difícil dizer quanto tempo você passou deslizando as peças do quebra-cabeças, mas quando as pessoas começam a sair de suas tendas, você percebe que vai ter problemas. Exausto por ter passado uma noite longa sem dormir. O pior é que a caixa permanece fechada enquanto você prossegue cansado. Puta merda. Aí é foda. Aí é complicado. Eu não abri a caixinha, não. Visitamos a pedra do deus Dandre. Olha, chegamos numa cidade. Alguém tem roubado as mercadorias adicionais e suprimentos. Uma mulher preocupada diz a você. Eu mesma contei eles ontem. Sem erro. Se isso continuar, muito em breve estaremos morrendo de fome. Colocar alguns guardas adicionais. Perguntar os membros do plan se viram algo. Anunciar que se os suprimentos continuarem sumindo... Olha. Colocar uns guardas pra supervisionar. Para deter qualquer roubo, você coloca discretamente alguns guardas de confiança junto das caravanas. Você ouve algumas pessoas mencionando casualmente a força de trabalho adicional. Mas ninguém parece lançar um alerta por hora. É melhor colocar uns caras ali, né? Do que culpar todo mundo porque sumiu comida. Racionamento não faz sentido. Se tá sumindo comida porque alguém tá roubando, não vou punir todo mundo. Não vale a pena. A distância Haukstorp queima como uma fogueira. Mesmo de onde você está, dá pra ver figuras negras caminhando. Parece uma vila morta. Diz Iver, confirmando suas impressões. Geralmente existem sobreviventes, lembra Odleif. Dar uma espiada só por precaução. Espero que os outros façam o mesmo por mim. Dreads não são nada que não tenhamos enfrentado antes. Iver resmunga. Mas não diz nada mais. Além disso, talvez se despiste Belover um pouco. Você inicia uma caminhada de um dia até a Haukstorp. Assim que você coloca o pé na pequena vila, você percebe que cometer um erro está completamente repleta de cadáveres. Em uma questão de segundos, os dreads estão perto de você, como se tivesse cutucado um ninho de vespas. Maluco, combate. Fizemos merda. Fizemos merda. Deixa eu ver... Eu não vou tirar o Ivern. Eu não vou tirar o Avid. Eu... Vou tirar a Let. Não, a Let eu vou deixar. Ela é muito boa. Eu acho que eu vou tirar... Cara, talvez eu tire o Ivern. Vou tirar o Ivern. Vou colocar essa arqueira aqui. Vamos lá. Aê, vamos lá. Let's go. Não sei se vale a pena tirar toda a armadura do bicho. Acho que eu vou tirar toda a armadura desse bicho aqui. Vamos lá. O mais perigoso aqui é esse aqui e aqueles outros lá de... Lá do fundo lá. Vamos arrancar toda a armadura aqui. Deixar ele papelzinho. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Vai tomar 6 de dano. Voou. Esse aqui da frente vai tomar porrada também. Igual. Deixa eu ver. Esse aqui bate. Mas ele não chega aqui. Eu acho. Vamos lá. Caramba, deu crítico. Foi muito mais do que eu esperava aqui. Vamos lá, Eggio. Defende aqui, Eggio. A gente acabou com o HP daquele inimigo ali. Ó, esse cara vem aqui bater. Ele nem vem aqui. Ele vem aqui, não vem? É foda, mano. O vilarejo tava cheio de corpo quando a gente entrou aqui. Tira a vida dele, pra ele dar menos dano. Pronto. Agora esse cara não dá mais dano nenhum. O Eggio tanca. Ali acho que já tá feito, né? Tá? Acho que já dá pra tirar a armadura desses caras aqui. A habilidade da mulher, a visão da águia, parece que ela só dá 1 de dano no nível 1. Ela atira de uma distância absurda, mas é tipo 1 de dano. Vamos lá. Tirar a armadura aqui. Vai tirar dos 3. Eu gosto assim. Eles ficam colados, os Dredgers. Eles perdem a armadura junto. Vamos ver aqui. Tira. Toma. Perdeu, né? Perdeu vida, né, trouxa? Herói bom é outro nível. Vamos lá, Eggio. Não! Bateu na mulher errada, cara. Você bateu na mulher errada, cara. Deixa eu vir aqui no Mander. Vou dar raio nos dois ali. Eles vão dar menos dano. Ué, bateu em um só. Tá de palhaçada comigo, né? Quase matou a mulher aqui. Vamos lá. Será que eu vou acertar a mulher no caminho ou vou pegar os dois? Acertei os inimigos aqui. Ah lá, correu. Deixa eu ver. Esse aqui me bate aqui? Não. Olha. Olha. Vem pra cá com essa mulher aqui. Vamos tirar a armadura desse aqui pro... Pro pai da Alex poder bater e dar um dano bom aqui. Eu vou empurrar esse cara aqui pra não matar a menina aí. Pronto. Eu acho que ele não vai matar ela, não. Vamos lá, grandão. Não vai matar aqui também, né? Não vai matar. Vai tirar a vida. Mas não vai matar ninguém. Ah, mano. Não bate na mulher, não. Porra. A primeira batalha da mulher, ela morreu. Não tinha quem parasse o caminhado, filha da puta, aqui. Ah, eu também... Eu movi o gigante, eu fui pulpo, né? Eu devia ter pego esse gigante e colocado ele aqui do lado, né? Vamos ver aqui. Quebra aqui essa merda aqui. A real não, quebra só... Pronto, dá porrada aqui. Essa menina aqui pode dar nove de dano no bicho aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar um tiro. Toma, três. Forte pra cacete essa mulher. Deixa eu ver um negócio aqui. Dá pra... Expulsa esse cara daqui. Vamos finalizar esse cara aqui com o Gunnuff. Aquele lá pra ter que vir atrás da gente. Aquele grandão ali. Ó! Hum, esse cara fez merda aqui. O Gunnuff é resistente, hein? Hum, deixa eu ver... Não, isso aqui vai acertar a menina atrás. Ah, é sacanagem, hein, jogo. Vai acertar ela lá atrás. Caralho. Vamos tacar um raiozinho aqui no da frente, então. Caralho. Caralho. Nome de dano. Aí é foda. Vamos vir pra cá. Trades aqui. Esses caras não têm condições, né? Vamos tirar o máximo de armadura que der aqui. Ah, matou o pai dela. Puta merda, cara. Morreu dois bonecos já, cara. Que bagulho desnecessário, cara. Eu dei mole nessa merda aqui. Não era pra morrer ninguém. Sabe o que é? Faltou um tanque. Faltou o Ivern aqui, né? Como eu não trouxe o Ivern nessa merda aqui, o Gnuff não é tanque, ficou faltando dano. É, dano não. Ficou faltando alguém que trancasse os inimigos. Eu vou usar essa merda aqui. Eu nem sei se vai pegar no Egg, mas vamos lá. Pegou no Egg. Puta que pariu. Vamos tirar o dano desse cara aqui. Pronto, agora tem cinco de dano. Ele vai precisar estupiar o maluco aqui inteiro pra dar dano nele. Toma, desgraçado. Ah, veio bater no cara, velho. Porra. Na moral, isso. Vai morrer todo mundo aqui. Não, não é possível, né? Vamos ver. Não tem o que fazer aqui. Olha isso, cara. Matou. Meu amigo. Sério que eu perdi três fucking personagens aqui? Nessa batalha ridícula aqui? Vamos ver aqui. Cara, essa batalha foi ridícula, galera. Eu acabei de perder um monte de personagens aqui nessa batalha. Por motivos... Ridículos. Que não era pra estar perdendo, gente. Vamos vir pra cá e deixar a kill pra menina, pra ela conseguir XP, né? Chegou até aqui. Por que não? Caramba, doido. Que batalha horrorosa. Ferida. Ferida. Ferido. Caralho. Ferido. Ganhei reputação, pelo menos, né? Eu não vou ficar dormindo, não. Essa vila não passa de um monte de fantasmas e agora também está coberta por muitos corpos de dredges. Incrivelmente, quando você está prestes a sair, encontro o idoso sentado em silêncio em uma banca de mercado esfarrapada, com vários artigos à sua frente. Ele canta como se nada tivesse errado e parece estar em choque. Os membros do seu clã colocam-no na caravana antes de você sair. É, o velho deve ter ficado louco, né? Viu tanta merda que ficou louco, velho. Vamos descansar. Beleza, agora vamos vir aqui no mercado e gastar tudo com suprimento nessa merda. Pronto. Não tinha muito suprimento disponível, não. Vamos ver que em Heroes tem personagem que eu não vou upar. Sendo muito sincero, essa Nid, eu não achei ela ruim. Eu achei ela boa. Mas tem um problema. Não dá pra levar ela junto com a Alet. Ela não dá dano. Então teria que ser ou uma ou outra. Pelo que eu tô vendo. Então eu vou tirar ela logo. Vou colocar aqui... O Ivane agora é porradeiro, né? Ele não é um gigante bom. Eu não vou upar o Kruma, esse velho aqui. Eu acho que eu vou colocar o... O maluco da porradaria aqui. O Mogul, né? Vamos levar ele. Eita, minha tosse. Vamos sair. Eu tô com a moral elevada. Uma forte queda de neve parece surgir do nada e rapidamente fica mais densa, até não conseguir ver os homens à sua frente. Você grita para pararem, mas os ventos ensurdecedores abafam a ordem. Um dia se passa antes de a nevasca diminuir e os membros do clã voltam a aparecer nos caminhos de neve. Rapidamente se percebe que nem todo mundo está onde você os viu pela última vez. Sendo que uma busca rápida à área não é suficiente para recolher todos os membros do clã desaparecidos. Ah, cara. Mano, não vou buscar ninguém na nevasca, não. Se a gente ficar, a gente vai congelar. Seguir em frente rezando pelos desaparecidos. Quando a caravana se prepara para continuar, uma mulher grita. Não, eles estão aqui. Se você não quiser procurar, eu vou. Ela sai em direção à neve. Alguns se juntam a ela, mas a grande maioria se reúne e continua. Não dá, galera. Não dá para ficar indo atrás de gente no meio da nevasca, não. A gente vai morrer. A gente não tem suprimento para ficar indo atrás dos outros na nevasca. Mais uma pedra. A pedra é sagrada de Ingrid, deusa do conhecimento. Observa enquanto as pessoas da caravana têm um merecido descanso. Iver afasta algumas crianças de um solitário atirador dread que está morto sob a pedra. Deveríamos nos preocupar com isso? Você pergunta a Iver, apontando para os corpos dos dreads. Não creio, responde ele. Ainda assim, não faria mal nenhum ter alguns guardas por perto. As horas passam sem aviso. Vão inspecionar a pedra. A pedra sagrada de Ingrid está esculpida com runas antigas que não fazem muito sentido para você. Apesar de Ingrid lhe dizer que alguns dos Mainders as decifraram, foi assim que eles aprenderam a linguagem dos deuses. Além da pedra maior, há várias placas que contêm mais escritos pela colina. O que é estranho, diz ele, é que os escritos mudam ocasionalmente, dependendo de quem os escreve. Geralmente descrevem a história dos deuses, mas podem abordar praticamente qualquer tópico. Infelizmente, Ingrid não sabe lê-las. Ele diz que Juno conseguiria levantar acampamento e seguir. Enquanto você se prepara para partir, houve gritos perto da pedra sagrada principal. Os mesmos rapazes anteriormente, curiosos sobre o dread morto, estão gritando e apontando. Por um momento você pensa que talvez não esteja morto, mas depois vê que abriram o embrulho que estava nas mãos do dread. Aguarde, Ingrid diz, com o braço sobre seu peito. Isso não deveria ser visto, todos se afastem. Você sente um frio na espinha, Alete passa e suspira. Pare! Ingrid grita, mas os espectadores curiosos já ouviram. O quê? Deixe isso. No solo atrás do arremessador morto está uma pequena figura petrificada. Suas mãos procuram algo que não conseguem encontrar. É um bebê. Aquele dread é uma fêmea? Nós não temos matado mulheres. Nós temos atacado mulheres e crianças esse tempo todo. Quer dizer, nós temos matado mulheres e crianças esse tempo todo, disse Odlife. Vamos deixá-lo morrer? Em uma guerra, só os bravos lutam. Temos lutado contra esses dreads o caminho inteiro. Por que mulheres com crianças estão nos atacando? Eles não estão invadindo, eles estão fugindo. Todo mundo impede que hajam mortes em seus caminhos. Os integrantes da caravana estão todos reunidos, horrorizados. Quando falei com o Juno, ela me disse que algo estava para acontecer. Mas ela só não sabia o quê? Escuridão. Algo obscuro está cobrindo o mundo. E os dreads estão fugindo disso, tal como nós estamos fugindo deles. A serpente, o terremoto. Tudo isso é o começo do fim. Ivor, você sabia? Por quê? Por que não disse nada? Ivor? Quando eu era jovem, matei um dos Sandys, durante a Segunda Grande Guerra. Nós o chamamos de Razzie, ou Razzie. Sempre que erguíamos nossas defesas, ela as destruía e nos empurrava para trás de novo. Eu me separei do resto dos Vals, e em meio a uma tempestade de neve, topei com Razzie, sozinha. Ela estava amamentando. Eu lancei meu machado, e ele gira no ar. O filho dela morreu em seus braços. Ela estava tão triste, ajoelhada na neve. Ela nem tentou me parar quando cortei sua cabeça. Foi assim que matei um Sander. Quando encontrei meu caminho para Grothwein, os Vals queriam me tornar um Kendry, o próximo a virar rei. Fui embora. Andei até chegar em Skogre, onde ninguém sabia o que eu tinha feito. O único som é do vento soprando entre as árvores. Cacete. Porra, Ivor. Caralho. Ninguém diz nada durante um longo tempo, até uma criança quebrar o silêncio. O que fazemos com o bebê? Pergunta ela. Você sente um nó se formando na garganta. Olhando para a pequena criatura obsidiana, cortocendo-se à sua frente. Eu não vou abandonar um bebê, cara. Se o que o Ivor está falando é verdade, eles estão fugindo, eu vou levar o bebê. Você defende vivamente que é preciso mostrar piedade e humanidade. Algumas das mulheres na caravana concordam vivamente em levar o bebê. O bebê dread, enquanto outras estão furiosas com a ideia. Foda-se. Pouco tempo depois, uma mulher se aproxima de você. Suas faixas estavam fixas com isso. Diz ela. Dando-lhe um acessório para o cabelo que em nada se adequa a um dread. Uma inscrição na prata quase escapa a sua atenção. Perseverar da própria deusa, caso pergunte, diz a mulher. Ah, ela me deu um broche. Caramba, salvamos um bebê dread, cara. Nossa, cara. Então foi assim que o Ivor matou um Sander. Foi assim que ele matou. Será que o Belloware é marido daquela Sander? Você está fazendo as rondas usuais quando houve uma discussão especialmente alta vinda da área em que os Vals se reuniram. Ivor junta-se a você enquanto se aproxima. Ubin, você preferia ser conhecido por adormecer e morrer no canto de uma taberna do que por lutar contra um Sander? Não, preferiria ser conhecido por não morrer. Nem sei por que você está preocupado. Nas grandes guerras fiz isso uma centena de vezes. Pegue alguns guerreiros, invisa contra os Dredges. Eles vão seguir você até as colinas. Se perderão e já não vão seguir você mais. Quando você fez isso uma centena de vezes, era Belloware quem o estava liderando? Você já alguma vez ouviu falar de quando acertei Belloware na cabeça com o meu machado? Os Vals interrompem sua conversa quando percebem que você os observa. E o que vem a ser isso? Cuidado, meu amigo. Existe muito passado envolvido nisso. Os guerreiros estavam percebendo que existe uma quantidade absurda de Dredges na nossa cola. Belloware está bem atrás. Esse pensa que pode ir lá e despistá-los. Que tal mostrar alguma gratidão? Cara, não. Achei que você ficaria feliz por ser finalmente o Vals mais velho do reino, Ubin. Nunca fico feliz em perder mais Vals, Cromer. Além disso, não estou convencido de que você é mais velho que eu. Deixarei isso para você. Olha. Cara, não é uma boa ideia. Deixarei isso para você. Sair uma ova. Você deve estar acostumado à obediência do Iver. Se fosse em outra época, eu já estaria a caminho do campo de batalha a essa hora. Falando nisso, você vem, Ingvar. Você pode pedir a Belover seu braço de volta. Acho que não. Não está exatamente... Não estou exatamente com disposição nesse momento. Tudo bem, então. Diria Harborg que você mandou lembranças. Crew e vários guerreiros Vals avançam em direção ao crescente exército de Dredges. Ele vai voltar? Ele sempre o fez. Temo que dessa vez pareça diferente. Velho, esse velho é doido. Esse velho do martelo é maluco. Ele vai morrer. Ele levou todo mundo embora. Todos os meus Vals aqui. Os meus Vars foram com ele. É um nojento esse velho louco aí. É completamente piroca da cabeça. Foi lá despistar o bicho. Pare! Uma voz firme chama... Algures à sua frente. O terreno circundante ganha vida com combatentes armados rodeando a caravana. Não é preciso derramar sangue, diz o líder. Deixe algumas carroças e finja que nunca parou aqui. Ah, vá te fuder. Informá-lo sobre a chegada dos Dredges. Estou supondo que você não faz ideia de que os Dredges estão se aproximando, você grita. Se este for o caso, amigo, diz o líder. Precisamos desse suprimento mais do que nunca. Sem mais nada, o ataque com... Ah, velho. Tentei avisar o cara, o cara... Desgraçado, hein? Ó, ganhou um broche. Resistência à força. Ah, pode ser um item bom pra esse cara aqui, não pode? Ah. Pode ser um item bom pra ele. Vamos colocar crítico no cara aqui. Pronto. Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou tirar a menina e colocar a outra arqueira. Vamos lá. O pai vai. O Mender. Acho que eu vou tirar o Mender, cara. Na moral. Eu não preciso do Mender durante essas batalhas aqui. Vamos botar o Gnuff. Acho que o Mender é bom contra... Contra... Os Dredges, porque eles ficam presos um no outro, né? Aí é melhor. Deixa eu ver. Dez, dez. Seis, oito. Dez, onze. Dez, dez. Ah, ok. Olha, é completamente possível matar esses inimigos aqui. Tranquilo. Vamos lá. Essa mulher pode morrer com uma flechada só. Tadinha. Mas eu prefiro acertar... Acho que eu vou acertar ela pra tirar a vida. Vamos lá. Cara, esse cara é muito forte. O Hulk. Ahn, deixa eu ver. Vamos vir aqui quebrar a armadura desse cara aqui. Esse maluco lourinho, eles têm... Ei, fudeu. Aí não, né? Aí não, lourinho. Tá de sacanagem comigo, né, lourinho? Ó, esse cara anda pra cá. Só se ele usar o especialzinho de correr, né? Vamos vir pra cá. Toma, não vai dar dano nenhum. Olha lá, ele usou. Caramba, ele usou, velho. Ele usou pra correr o cara. Safado. Já sei o que eu vou fazer então. Vamos vir aqui. Vamos usar o especial aqui. Vai tomar. Crítico. Nossa. Nossa, vai. Brinca. Brinca. Ah lá, a mulher tem a mesma habilidade que a minha personagem. Até o barulhinho de águia quando ela atira. Faz... Eu não sei imitar uma águia. Foi mal, galera. Eu não sei imitar uma águia. Sete de dano aqui. Eu acho que eu vou matar essa mulher aqui. Vai ser a primeira coisa que eu vou destruir. Vai lá, Gunuf. Pá! Bate a mulher no meio, tadinho. Nossa senhora. Tirou toda a armadura do cara aqui. Deixa eu ver... Cinco ali. Eu posso bater nesse lourinho aqui. Esse lourinho aqui é difícil de acertar. Vamos bater nesse cara aqui no meio desses personagens aqui. Vamos usar um... Com a marca do caçador. Pronto. Matou. Nossa. Bateu no cara mais foda do oeste aqui. Vai lá, éguio. Toma. Promovido. Nossa senhora. O cara tá morrendo aqui, velho. Vamos tirar a armadura do maluco aqui. Vamos dar uma porrada aqui. Dez? Não. Não vou usar nada aqui. Caraca, deu crítico. Maluco, deu um critão. Éguio se promoveu. Ninguém caiu no chão. Sete de reputation. Deixa eu ver um negócio. Eu tentei conversar com os bandidos, né? Eu não deveria tentar conversar com o bandido. Eu deveria só matar os bandidos. Mas... Alguns bandidos podem ser convencidos. E não é que... Não são todos os bandidos que sabem que tá acontecendo, né? Acho que não tem mais o que fazer aqui, não. Vamos guardar mais uns pontinhos pra upar um boneco. Talvez eu upe o pai, o Hulk. Pra ele ficar bem mais forte. Ou talvez eu upe a Alete. Ela tá fraca. Em comparação com os outros personagens, né? Aproximem-se seus céticos. Um som ecoa à distância enquanto o Kramer e seu bando de guerreiros surgem entre as folhagens. E observem o invencível VAR. Os ocupantes da caravana estão emocionados ao ver Kramer retornar em segurança. O velho sobreviveu. O plano funcionou? Perguntou o Ubin. Se funcionou, responde Kramer. Caso... Claro que funcionou. Os mesmos dreads sempre. Só daqui a um ou dois dias é que vão perceber onde estão. Caraca, reputação. E se você pedir desculpas... Conto como os encontrei, Kramer diz. Jogando um par de luvas de pele. Que parecem grandes o suficiente para um VAR. Ele se curva, sussurrando para a Ubin não ouvir. Estava relacionado com o ninho de um corvo e um acessório de cabelo. Caramba, ganhei um item. Pera aí. Vamos upar uns bonecos antes de entrar aqui dentro da cidade aqui. Talvez eu deva treinar a nova arqueira, tá? Vamos upar o pai aqui. O pai, pronto. Upa o boneco aqui. Deixa eu ver. O meu especial está nível 2. Eu acho que o certo... Agora tem que precisar colocar a armadura, não é? Vamos lá. Eu não vou mais upar ele. Upar a filha? Vamos upar a filha. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Mais especial? Acho que não. Vamos colocar a armadura para ela. Pronto. Esse de armadura aqui faz toda a diferença agora, tá? Isso aqui faz toda a diferença agora para o personagem. Olha essa luva. Mão de Dur. Caramba, se eu tiver um personagem nível 5, eu posso usar. Personagem que usa força, né? Ou qualquer personagem, né? Porque isso aqui, ó... Armadura e chama atenção. Ah. Se armadura e chama atenção é legal. E o velho não morreu não, cara. O velho é... O velho é powerful. Mas eu não vou jogar com ele, então, whatever. Beleza, upei a Alete e o Hulk. Valeu super a pena. Talvez tenha uma próxima batalha agora. Eu vou precisar dos dois. I don't know. Caramba, a cidade está... Nossa, a tigela... A cidade está tomada pelo lago. A cidade está inundada. A cidade inteira embaixo d'água, bicho. É o Rio Grande do Sul. As mulheres com o bebezinho no colo. Bonitinho aqui. De uma catástrofe para outra, diz Odleif. À medida que você avança para Sigrom, a vila parece estar se afogando no lago. Os habitantes da vila espreitam por janelas negras e cabanas provisórias pela colina. Não, diz Aivin de desesperado. Onde ela está? Ele corre para a frente da caravana que tem vista para a água. Juro não está lá. E você tem uma sensação cada vez maior de que também não é bem-vindo ali. E rio acima parece estar fora de questão. A praia está vazia, exceto pelo que restou de um ocasional barco de pesca arruinado. Quando você monta relutantemente o acampamento na vila condenada. Caralho! Só estou perguntando quanto tempo você pretende esperar. Ao retirar material da caravana, você se depara inadvertidamente com uma conversa entre Odleif e Aivin. O quanto for preciso. Ah, Malu. E eu acho que devemos sair desse lugar. Esse lugar não me transmite nada de bom. Por quê? O que está acontecendo? Tem algo errado. As pessoas daqui estão olhando para nós como aqueles abutres nos desertos. Me perdoe, Aivin. Eu acho que Odleif está certa. Eu vi um homem durante todo o tempo em que estivemos o estalando. Ele esteve me observando. E de uma maneira meio estranha. Quanto tempo vai levar até os dreads nos encontrarem aqui? Juno virá. Só dê a ela um pouco mais de tempo. Luke, escute. Preciso que você confie em mim. Cara, eu tenho que proteger minha filha, Malu. Não posso confiar em você não, doido. Eu não sei se vale a pena. Ah, mano. Estou com medo, velho. Porra, cara. Vamos comprar item aqui no mercado. Esse cara é meio... Vamos conversar com ele. Você está mesmo preocupado com ela, não está? O quê? Ah, Juno? Estou mais do que preocupado. Se ela não nos encontrar aqui ou algo acontecer a ela? Tenho certeza do que viu? Poderia ter sido um sonho ou algo assim. Você estava bastante exausto. Eu... Eu não sei. Para ser honesto, eu não tenho mais certeza. Tudo está muito confuso. Não diga aos outros que eu falei isso. Torço para que não tenha sido somente um sonho. Como é ser um Mander? Ser um Mander? Acho que nunca tinha pensado nisso antes. É somente uma parte de mim. Eles souberam desde muito cedo que eu me juntaria à ordem. Você pode dizer que nasci para isso. Minha mãe e pai eram ambos Menders. Agora a guilda é para muitas pessoas, construtores e curandeiros. Todos eles puxam raios do céu? Não, isso não é normal. É um dos motivos de eu conhecer Juno. Ela faz parte do conselho. Ela me ajuda a controlar esse tipo de coisa. Então, no fim, nós não assustamos ninguém. Como se faz o trabalho de tesselagem? Bem, geralmente a parte difícil é ver os fios. Tudo faz parte da tapeçaria. Ela é feita de fios entrelaçados. Se você conseguir ver os fios, pode manipulá-los. Sério, eu não sei como explicar. É como tentar tocar uma harpa com cordas invisíveis. Olhe para o meu cajado, por exemplo. Alguns Menders esculpem padrões complexos na madeira para ajudá-los a se lembrar das formas de... Como eu disse... É difícil explicar. Por que razão Belovar continua nos perseguindo? Eu vi Grov Rai ardendo. Eivind tem um olhar distante. Os Sandys passaram por eles como uma tempestade. Os Vars caíram às centenas. A maioria dos Sandys deixou a cidade e seguiu rumo ao sul. Quem sabe onde eles estão agora? Eles podem estar destruindo todas as vilas que encontram. Ou indo em direção a Aberhann. O Belovar ficou em Grov Rai. Por prazer, penso eu. À medida que fugimos de Eynatop, pensei que ele queria eliminar completamente os Vars do mapa. Mas então ele veio atrás de nós. Talvez ele saiba que foi Aver que matou Rai. Talvez, mas... Vamos só garantir que ele não nos apanhe. Você pensa que este é o fim dos tempos? Eu não sei o que pensar. Queria poder te dar uma resposta melhor. A serpente disse que, mesmo se escaparmos dos Dredges, o mundo ficará coberto de escuridão. Não sei quanto tempo isso vai demorar. Ou o que significa. Só estou tentando resolver um problema por vez. Os Benders estão em Aberhann. Se encontrarmos navios e formos para a capital, poderemos ter uma chance. Não tomarei mais tempo. Está tudo bem, Hulk? Achei a conversa bastante agradável. É bom manter os pés no chão. Passo o dia todo me preocupando com serpentes ou sandras. Penso que muitas pessoas estejam em intimidades. Ou talvez assustadas. Intimidadas, né? Ou talvez assustadas comigo. Não se preocupe. Não é nada surpreendente. Estou habituado. Talvez algum dia nós vamos poder falar sobre coisas que não incluam o fim do mundo. Ok. Bom. Talvez vamos dar uma colher de chá para o cara e esperar. Eu acho que vai dar merda. Essas pessoas vão roubar a gente. Eu tenho pouco suprimento. Eu só tenho oito dias de suprimento. Vamos lá. Desenvolveu-se uma rixa em frente às casas. Ladrão! Grita um dos membros do seu clã enquanto um grupo de estranhos foge pelo seu acampamento. Odleif já está correndo na sua direção. Eles levaram nossos suprimentos. Você ouve alguém dizer... Correr atrás do ladrão. Tentar falar com os habitantes. Mano. Correr atrás do ladrão nunca dá certo. Tentar falar com os habitantes. Por que eu falaria com um monte de gente desesperada? Vou falar o que para eles? O cara me roubou. Preparar para partir imediatamente? Não. Ignorar o roubo e proteger a caravana. Deixem eles ir. Você grita antes que alguém parta rapidamente. É melhor preservarmos o que temos do que correr atrás de algo que já foi embora. Os habitantes da vila continuam espreitando das janelas e pelos cantos. Mas ninguém rouba novamente seu suprimento. Cara, eu tenho sete dias de suprimento. Um conjunto variado de pessoas da caravana confronta você. Escute, diz uma delas. Nós não nos sentimos seguros aqui. Não sei nada sobre os banders. Ou seja lá quem for. Mas nós vamos embora e esperamos que você se junte a nós. Parece que muitas pessoas, desde fazendeiros e combatentes, estão sentindo o mesmo. Olha. Incentivá-los a ficar. Eles deixam muito claro que não estão interessados em debater o assunto. Abanando as cabeças e montando acampamento. Sem o resto dos ocupantes da caravana prontos para irem embora, não há nada que você possa fazer para detê-los. Você espera que eles se aguentem e espera não ter cometido um erro. Ah, mano. Perdi 44 civis, 28... Mano. Ah, vai te fuder, cara. Será que vale a pena ficar mais uma vez aqui nessa merda desse lugar aqui? É foda, cara. Ahn... Não tem muito o que fazer, né? Hum... Cara, vamos ter que vazar daqui. Não tem combatente. Como é que a gente vai lutar uma batalha? Eu tenho nove dias de suprimento... Ah, eu ganhei mais suprimento quando eles foram embora. Vamos ficar mais um dia. Ah, mas a mulher não apareceu. Ah, mano. Que se foda. Tchau. Luke, espere. Por favor. Avin suplica. Ela diz que estaria aqui. Nós precisamos dela. Você percebe que... Ele está com pavor de ir embora. Porque seria como se estivesse desistido de Juno. Ahn... Tenho certeza de que ela nos alcançará. Avin de observo o lago. Ele nada diz. Estamos com problemas, Iver afirma. Esse lugar está todo inundado. Podemos tentar andar nas partes eslameadas. Mas será sempre um ritmo lento. Podemos tentar fazer com que a caravana flutue no lago. Mas podemos nos chocar contra algo ou ficarmos presos. Ou então podemos simplesmente percorrer a coisa toda. Mas não faço ideia de quanto tempo isso vai levar. O que vocês acham? Ah... Pagar os habitantes locais para ajudar? Ahn... Eu acho que vale a pena. Eles estão precisando, né? Os nativos se tornam bem mais úteis quando você engole seu orgulho e os oferecem comida para que ajudem a atravessar o rio. Eles lhe emprestam pequenos barcos de pesca e lhe mostram a área que você tem mais chances de conseguir atravessar. Você espera que a sorte o acompanhe enquanto se lança na costa. Graças a sua vigilância, os habitantes locais de Sigrun não tentam lhe enganar enquanto transportam você em seus pequenos barcos para o outro lado do rio em várias viagens. Você deixa-os com uma quantia generosa de comida e eles regressam à vila. Você espera que vale a pena obter alguma distância de Belover que terá de arrastar seus exércitos pela lama no caminho. Caramba! Sete dias de suprimento. Então dá para fazer negócios com pessoas desesperadas, hein? Mas essa mulher não apareceu, não. Caramba, eu estou... O foda é o suprimento, né? O pessoal que vazou não volta mais, já era. A caravana é composta por mais membros do clã do que você esperava. Acusações de galinhas roubadas, relíquias de famílias desaparecidas e preocupações com as virtudes de filhas são o tipo de coisa que você ouve incansavelmente. Até mesmo os combatentes se queixam de se espalharem por todas as direções para proteger todo mundo. Ah... Vou tentar manter cada um ocupado fazendo um monte de coisa. Coleta de lenha, exploração, procura por comida, treinamento com arma e reparo de carroça mantém os membros do clã ocupados e cansados demais para se queixar. As tarefas atrasam a caravana, mas a paz, a produtividade resultante faz tudo isso valer a pena. Olha só... Caramba, ganhamos comida! Valeu super a pena isso aqui, hein? Supplies, motherfucker! A gente está perdendo o supply, mas a gente está ganhando honra. Não tem nada. Parece que tem um vilarejo aqui na frente. Caramba, está acabando, hein? Eu preciso de comida. Desapareceram mais suprimentos, diz a mulher junto à carroça. E olhe, rastros, bem ali. Parecem pegadas de crianças, mas meu marido e eu as seguimos para dentro do deserto. Elas se encontram com algumas pegadas de adultos. Não tem como dizer quantas. Mano. Reunir e questionar as crianças. Seus membros do clã estão inquietos enquanto você questiona as crianças. Nenhum deles parece saber algo sobre a comida, mas você consegue assustá-los mais do que pretendia. Dois irmãos em particular ficam à beira do choro. Porra. Perdi suprimento ainda. Que mundo medieval é esse de fantasia? E as crianças. Que eu não posso maltratar a criança. Os aldeões aqui estão completamente alheios à distribuição que aí vem. Tudo que vimos foram algumas figuras negras ao longe, dizem eles. Os aldeões estão relutantes em arrumar suas coisas e se juntarem a você. Algumas jovens famílias... Algumas jovens famílias jovens são exceção. Meu amigo. Ah, mas se juntou, mas não tem comida, né? Para vir junto com a gente. Pronto. Comprei bastante suprimento aqui. Perfeito. Caramba, velho. Olha. Vamos lá. Onze dias de suprimento. Eu quero combatentes e VARs. Opa, tem mais uma pedra ali na frente. Desapareceu um garoto da caravana junto com um grande número de suprimentos. O irmão mais novo do garoto começa a chorar. Alguns homens na floresta nos obrigaram. Disseram que tínhamos de dar comida para eles. Sem dizer a ninguém ou eles os matariam. Meu irmão foi por ali, ele aponta. Lideraram um grupo de guerra. Dois grupos, um de cada lado. Você instrui. Eles seguem enquanto você tenta acalmar os pais. Muito tempo depois os combatentes retornam, ensanguentados e com o corpo do garoto. Nós os abatemos, diz o Marqueira, mas não conseguimos salvar o garoto. Puta merda. Puta merda. Mas a gente recuperou a comida, né? Eu acho que tá valendo, né? Morreu um garoto pela comida. O Unar, o idoso esquisito com faixa de couro, diz... Se há algo que eu conheço melhor que as mulheres em Hidromel, é bem... Ele sorri. Bem, nada. Mas sei quando um grupo precisa de ajuda. Basta acenar e deixar o velho Unar tornar tudo melhor, mas sem perguntas. Aceitamos qualquer ajuda. Essa noite, Unar limpa a garganta e recita em um bom som uma história de viajantes, terminando com guerra e morte atrás deles. Procurando por esperança, eles continuaram com coragem, usando a cabeça e o coração. O poema é estranho, mas os membros da caravana são felizes com a mudança de ritmo. O Unar saúda e logo se volta para auxiliar os cozinheiros. O jantar é o maior desde então. As carroças e suprimentos parecem ainda mais cheias que nunca. Você se vira para agradecer o Unar, mas ele se foi. What the... Ele era um deus? Esse velho era um deus? Caramba, mano! Quem era esse velho? E quem é essa pedra? As pedras são muito bonitas, né? É uma mais bonita do que a outra. A imponente pedra sagrada de... Piorruth está perto. Seu rosto severo faz parecer que está constantemente olhando para você. A caravana avança com seus integrantes felizes por saírem da floresta, confinada e por entrarem em campos abertos. Rogan puxa você para o lado para lhe mostrar alguns frutos vermelhos e um freixo que parece ter sido abatido há muito tempo. Eles não deviam estar crescendo aqui, ele diz entusiasmado. Não via frutos vermelhos há muito tempo. Ele e Mogum começam coletando as vagas. Na verdade, até serem interrompidas. Algumas das pessoas da caravana quebram barris de hidromel e vinho em honra a Piorruth. A único deus que importa, gritam. Todos bebem e você está feliz com a alegria que se espalhou pela caravana. Eu vou inspecionar a pedra. Você olha para a pedra sagrada, a cabeça de Piorruth, envolta em imagens de barris e chifres de beber. Apesar de sempre ter sido representado como austero, Piorruth foi um dos deuses mais populares entre homens e varros. Aquele que os ensinou a fabricar cerveja. Não parece mera coincidência o fato de os vastos campos em torno da pedra de Piorruth sempre terem sido excelentes para a plantação de tudo aquilo de que você precisaria para fabricar uma boa bebida. Ah, eu vou me juntar ao Rogon coletando frutas, vai? O que é isso aqui exatamente? Você pergunta a Rogon. Quando viajava até Bosgard com meu pai, por vezes ele sempre nos comprava. Responde Rogon. Não podia ter sido uma descoberta mais afortunada. Veja por si mesmo. Você experimenta e sente seus membros cansados ganhando energia. Se levar mais algumas seria desperdiçar uma oportunidade, você pensa. A medida que o tempo avança, a caravana fica finalmente pronta para regressar à estrada. O dia passado na pedra de Piorruth é uma das poucas memórias que não foi marcada pelo azar, pensa você. Caramba, ganhou item. Pedra sagrada, visitamos a pedrinha. Esse jogo tem momentos de pura alegria e tristeza. E de desespero. O garotinho morrer para os bandidos é complicado. Não pude fazer nada. E mais uma cidade. Adiante você encontra o que parece ser um grupo de camponeses cercados por bandidos. Um dos homens armados olha por cima do ombro e diz, por Deus, isso é tudo o que precisava. Ouça, não interfira e uma dessas carroças de suprimento é sua. Enquanto permanecem em silêncio, os camponeses imploram para você por... Para você por olhar. O que está acontecendo aqui? Você não tem nada a ver com isso, ele responde. E antes de você falar o contrário, esses são membros do meu clã. Pensava que eles tinham pegado toda a comida da aldeia. Agora tudo o que quer é que você prossiga. Por isso tire sua parte ou deixe aqui. Deixa eu ver... Maluco? Cara! Pegar minha arma! O homem se volta completamente para você, abanando sua cabeça. Tive o pressentimento que você seria esse tipo de homem. É tudo o que ele diz antes dos bandidos atacarem você. Bandidos safados. Não tem que ter pena de bandido não, galera. A good bandit is a dead bandit. Vamos vir aqui? Me daughter. Aqui vão ter dois arqueiros, ele e ela. Aqui vai ter o éguio e vai ter esse cara aqui que vão tancar. Será que seria bom colocar... Essa fruta faz o que? Determinação por descanso. Ó, isso aqui é bom. Interessante. Tem uns itens aqui que são muito legais. É bom para o mago esse item, né? Talvez. Vamos batalhar com esse grupo aqui mesmo. Gente nível... Nível 3. Gente nível 2. Vamos lá. Eu acho que esse grupo é um grupo bom. Beleza. Bandido aqui, bandido ali. Ah, são fracos, ó. São bandidos bem fraquinhos. Vamos lá. Quem vai atacar primeiro? Aquele ali. Não sei se eu tento tirar a armadura desse merda. Vamos tirar toda a armadura dele para ele apanhar muito. Esse cara vai bater direto no maluco aqui, ó. Ah, defendeu? Caramba, o cara rushou para defender. É um otário. Vamos vir aqui direto com o nosso querido Aegil. Pronto. Cinco de vida. Tchau, otário. Tchau, otário. Pode tirar a armadura do grandão aqui, seu trouxa. Deixa eu vir aqui. Eu poderia matar esse verme, mas eu prefiro... Uai. Eu estou fraco? Ah, esse cara apanha menos. Pode crer. Para de bater nos caras. Eu não posso andar com o Rogan aqui. Será que eu consigo usar especial aqui? Nossa. Resistiu, resistiu, resistiu. Difícil usar esses ataques aqui. Vamos lá, menina Archeia. Eu vou vir para cá porque o último cara a se mover foi esse. Então, vale a pena vir para cá atacar aquela menina ali. Eu tenho oito de dano. Ela tem sete de armadura. Vamos tirar a armadura dela para dar a snipada nela depois. Se eu não me movimentar, ela apanha muito no próximo turno. Vamos vir aqui. Eu não vou tirar a armadura desse verme. Eu vou bater. Nossa, bateu na mulher. Aí não, né? Aí não é legal, né? Isso não é legal, mano. Deixa eu ver. Eu vou ter que matar a menina ali. Não temos escolha. Senão a outra... A nossa Arqueira vai cair aqui no chão. Vai morrer. Vamos vir para cá. O lourinho vai matar ela ali. Não, não matou. Matou. Droga. Oh! Caramba, imune. Cara, isso é sorte, hein? Nossa, isso é muita sorte, galera. Isso é tipo, muita sorte. O cara não ter matado ela é uma sorte do cacete. Ela tem três de armadura. Vamos usar um especialzão aqui. Não bate nela não, ó. Bateu. Ó, bateu em mim. Caramba, que sorte, hein? Eu vou ter que correr para cá porque eu não sei se o jogo vai me deixar fugir. Então eu fujo para cá mesmo. Ó, três, quatro. Ah, mano. Vou ter que tirar a armadura desse cara aqui. Ele vai vir e vou bater nela. Vai morrer, quer ver? Era meio óbvio. Um óbvio ululante, galera. Dá para dar um giro aqui e matar os dois? Deixa eu ver. Morreu os dois. Não queria... Eu queria que ela sobrevivesse a Arqueira. Ela nunca upa de nível. Talvez eu vou ter que treinar ela depois. Com os bandidos sumindo ou fugindo, os camponeses partem agradecendo a você profundamente. O que ele disse é verdade. Alguém diz, nós pegamos a comida e partimos. Que os deuses tenham misericórdia de nós. Deixe-os morrendo sem grande vontade. Eles concordam em se juntar à sua caravana. Ok. Mas olha, mais suprimento. Obrigado. Vamos... Ih, não dá. Começou um roleplay louco ali. Vamos descansar para... Ok. Começou um roleplay ali. Vamos... Agora vamos entrar na cidade. A moral estava baixa. Não valia a pena entrar na cidade para a moral baixa, não. Vamos lá. Ravik. Acho que eu vou parar de usar essa mulher Arqueira. Talvez eu use ela depois. Ou eu up ela no treinamento. Alguma coisa assim. Uai. Ravik vem e vai, como uma longa série de fazendas. Abandonadas e rastejando com os dreads. Provavelmente os fazendeiros já partiram para Bozgard. Você tenta se apressar, mas acaba sendo apanhado. Um dread começa a bambolear na sua direção. O que é aquilo? A ponta Odlife, perto de uma das casas comunais. Ao longe, uma pessoa alta, com roupas cobertas de sangue, está lançando, xingando em voz alta e tropeçando por aí. Ele cambaleia até uma cabana, rindo. Os dreads da sua direção voltam para trás, rugindo e começam batendo na ponta da cabana. Eles parecem estar cheios de rancor contra essa pessoa em particular. Você duvida que a porta aguente durante muito tempo. Sair rapidamente? Eu vou ajudar. Rapidamente ajudar. Ao contrário do que sempre pensei, nós provavelmente devemos fazer algo, você diz. Os outros concordam. Mesmo que isso signifique colocar todo mundo em risco. À medida que vocês aproximam em silêncio, os dreads conseguem quebrar a porta e passar. Ei, grita um varro, todo vestido de vermelho do outro lado do dread. Você veio até aqui só por minha causa? Ele não parece preocupado sobre o dread, enquanto isso a sua enorme espada. Tinha um cara ali? Ué? Caramba, esse cara é nível... Olha isso, doido. Ele tem uma pena. Mais movimento e chama menos atenção? Acho que não, hein? Acho que não, né? Vamos colocar força nele. Vamos lá. Ivern. Ivern. Vamos colocar o... O Hulk. Alete. Vamos colocar o... Eivind. E vamos colocar o Murgul. Esse cara aqui. Não vamos colocar o Eggio. Não vamos precisar do Eggio, não. Essa mulher precisa matar uns bichos ainda, depois eu coloco ela. Deixa eu ver qual item que você tá aqui. É... Ruptura. GG. Vamos lá. Porradaria. Tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Caramba, o maluco é nível 5. Ah, os bichos são fracos, ó. A propósito. Vamos pra cá. Esse cara aqui tem 11 de dano. Esse cara tem 10 de armadura. 10 de armadura. Ele tem 10 de armadura. Eu acho que eu vou atacar de um lado só. É a melhor coisa que eu faço. Ah, vamos vir aqui. Deixa eu ver... Falcão de guerra. A especialização desse cara é falcão de guerra, o que faz com que ele já tenha um dano do demônio. Ó, 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 ó. Beleza. Não tem problema apanhar, não. Vamos vir aqui direto. Eu ia vir nos bichos que tem ataques de longo alcance, mas é muito melhor fazer isso aqui. Já enfraquecer esse porradeiro aqui. Já enfraquece o porradeiro do zodíaco aqui. Vem pra cá. Ó. Empurra esse aqui pra longe. 5. Depois mais 5 ele morre. Boa. Eu acho que 5 é o nível máximo pra cada personagem, não é? Acho que antes de zerar o primeiro jogo, eu vou tentar colocar todo mundo no 5. Vamos tirar a armadura do desgraçado. Pra ele tomar dano depois e morrer. O que esse bicho vermelho faz de diferente, hein? Ahn... Vamos vir pra cá. Vai tomar raio na cabeça. Raio! Ah, pegou em um só. Ahn... Deixa eu ver. 4. Pá! Morreu. Ah, o bicho vai tentar usar a habilidade dele de especial ali. Não vai conseguir, não. Ahn... Vamos vir aqui. Dá aquele giro gostoso. Toma! Matei um. Aquele giro gostoso. Ai, bateu no cara aqui. Ahn... Deixa eu ver... O que você disse? Vamos bater nesse cara aqui? Ah, não dá pra marcar ele, não. Vamos tirar toda a armadura do desgraçado, então. Vamos deixar que a nossa filha ali ataque os personagens. Vamos lá. Vamos lá. Toma! Vai correr? Corre trouxa. Corrado no chão. Ele sempre faz isso, né? Ele sempre empurra os outros. Um ataque... Ahn... Morre. Tá já dada. Ahn... Deixa eu ver... Vamos vir aqui com o Rogun. Vamos tirar toda a armadura desse bicho aqui. Crítico! Droga. Não critô. Quando crito é uma maravilha. Nossa, deu dano, hein? Deu um belo de um estrago. Esse é... Caramba, eu não consigo... Eu não consigo passar. Ó, ela tem 10 de dano. Esse daqui tem... Vamos arrancar toda a armadura do desgraçado aqui. Pra ela poder dar dano nele e matar. Pode tacar a pedra à vontade aqui, meu irmão. Vamos lá. 12. Pá! Morreu. Esse cara aqui tá tranquilo. Vamos correr pra cá. Let's run away. Esse cara aqui é o seguinte. Eu acho que seria bom pegar XP com a personagem. A menina ali. Isso, foi pra perto, inclusive. Vamos lá. Pronto. Mata aqui, menina. Upa de nível, menina. Demora upar de nível, hein? Oito. Sejam bem-vindos à minha taberna. Casa de hidromel de Sighorn. Não estava esperando um var tão ao sul. Nem assim tão bêbado. Estou vendo. Existem grupos de pessoas nos cantos do salão de hidromel olhando inquietas. Quem são esses? Quem são vocês? Não, não são amigos. Não, não são amigos. Eles construíram esse lugar. Não é meu. Você atraiu os dreads para uma sala cheia de pessoas desarmadas. O que há de errado com você? Vamos lá. Salvei todos aqui. Eles compartilharam vinho de qualidade. A melhor bebida. Espere. Eu andei protegendo você. Você se lembra dessa parte? Se sabia que viria aqui, poderia ter me avisado. O que fazemos com esse cara? Todo mundo aqui é bem-vindo se quiser se juntar a nós. Os habitantes da vila lhe mostram uma grande pilha de barris com hidromel de qualidade e ajudam você a carregá-los até a caravana. Vou sentir saudades desse lugar. Boas memórias. Caramba! Esse cara se juntou a gente? Com alguma ajuda, você reúne os barrinhos de hidromel e regressa à caravana. Para junto de Sigbjorn e os outros sobreviventes. A caravana serve de porto de abrigo aos turbulentes vals à medida que você avança para a Bozgard. Caramba! Espera aí! Esse cara virou... Esse cara virou membro da party? Esse cara virou membro da caravana? Caramba! Ele vem nível 5, cara! Olha isso! Eu vou levar ele no lugar de alguns personagens a partir de agora. Vamos colocar esse personagem nível máximo? Já dá? Já dá para colocar. Vamos lá. Pronto, nível 5. Acabou. Vamos colocar o máximo de armadura. E vamos colocar ponto aqui em... Em habilidade. GG. Tá nível 3 a marca. 3 de dano de ruptura e ataque automático de todos os amiguinhos. Ótimo. E tem uma parada aqui de nível 5. Movimento chama atenção. Isso aqui afasta o cara para longe quando ele apanha. Olha, talvez isso aqui seja melhor. Talvez esse aqui seja bom para esse cara aqui. Não, esse aqui é o de crítico mesmo. Não vou trocar não. Cara, tem uns personagens que eu vou te falar, maluco. Muito bom. A adaga de não chamar atenção para ela é boa. Deixa eu ver. 3 aqui. Qual que é o item que o Eggio está usando? Ele está usando a... Ah, usa isso aqui, Eggio. Pronto. Agora o Eggio empurra os outros quando ele bate. Será que vai ter alguma luta de chefão aqui, maluco? Eu estou esperando uma luta de boss fight aqui. Vamos lá. Leave. Ah, o que eu fiz de errado? Sigbjorn acorda alucinado. Por que estou rodeado de gente pequena? Os outros membros do clã deixam-no dormir no chão, curtindo sua bebedeira. E de manhã ele pagará o preço. Ah, mano. Ajudar a se recuperar. Relutantemente, os membros de seu clã oferecem comida e bebida que conseguem reunir para o choroso Varr. Quando alguém lhe oferece hidromel, ele empurra-o. Leve isso para longe de mim, diz ele, entregando sua caneca gigante de hidromel. Por fim, Sigbjorn vem a você. Não entrarei em detalhes, diz ele. Eu supostamente deveria trazer esses barrinhos de Reinvik de volta a Bosgarde. Talvez tenha bebido metade acidentalmente. Puta merda. A questão é a seguinte. Continua, Sigbjorn. Você não diz a ninguém o que aconteceu e eu não falo a ninguém sobre o hidromel. O que você tem combinado? O que você tem? O hidromel que você tem. Combinado? Confia em mim. Você concorda e continua a viagem. Caramba, doido. O cara é um alcoólatra. E eu ganhei mais um item aqui. Ganhei a benção do deus da bebida lá, aparentemente. Cara, esse episódio tem sido bom, hein? Esse capítulo tem sido bem legal. Os gritos sufocantes de uma mulher não preocupam ninguém. Como assim? Ah, nasceu um bebê? Parabenizar em particular os pais. Oferecer como presente rações. Tirar um dia. Parabenizar os pais. Tirar um dia para descansar e celebrar. Quando o choro do bebê substitui o da mãe, todos os membros da caravana celebram. Você faz um brinde à família, dizendo... Amanhã descansamos e celebramos a força e uma longa vida. Todos celebram novamente. Felizes por esquecer suas preocupações durante um curto período de tempo. Beleza. Perdemos suprimento. Oh, reputação. Caralho. Pera aí, pera aí. Reputação ganha. Vamos upar boneco. Caramba, criança nasceu, a gente ganhou reputação ainda. A legenda do jogo, galera, ela tá num português todo errado. Algumas coisas ali estão traduzidas erradíssimas. Então, de vez em quando eu vou ler uma ou outra coisa errada aí. Peço desculpas a vocês. Vamos upar o maluco aqui. O lourinho. Pronto. Esse personagem aqui é o triturador. Deixa eu ver. Ó, vamos colocar mais um ponto de defesa aqui. Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver. Quantidade de determinação. Vamos colocar ruptura. Ruptura é útil para um cacete. É um dos melhores negócios. Eu deveria promover o velho? Deveria, mas eu não vou usar esse velho. Não gostei muito dele, não. Eu já tenho o nosso querido Ingvar. E também tenho os outros de duas mãos. Por que eu usaria esse velho? Ele tem uma habilidade até que legal de bufar os outros, mas eu não quero usar ele, não. Tá demorando a acabar esse capítulo? Um homem e uma mulher abatidos se aproximam da caravana com as mãos levantadas. Uma palavra, amigos, diz o homem. Somos pobres agricultores com pouca sorte. A mulher agride-o e diz. Somos fora da lei. Puro e simplesmente. Nos permita ficar e os ajudaremos em combate por alguma comida. Ah, mano. Quais são seus crimes? Mal entendidos, diz o homem. As tabernas são confusas. Você nunca sabe quando já bebeu sua parte. A mulher agride-o novamente e diz. Roubamos. Matamos alguns quando foi preciso. Habilidades que podem favorecer você aqui. Ah, cara. Eu já ajudei foras da lei uma vez, mas eles não estavam sendo vigiados e eu não sabia quem eles eram. Eu estou sem combatentes. Juntar-se a nós, mas serão vigiados. Os dois rapidamente se deslocam até uma carroça de suprimento. Quando mais oito bandidos surgem da floresta. Puta merda. Eles se empanturram de peixe salgado e queijo. Tendo tempo, inclusive, para agradecer a todo mundo. Depois de comer, eles se retiram educadamente. Ah, ganhei. Olha. Isso foi bom. Eu ganhei combatente. Eu perdi um pouco de suprimento. Ok. Acabou. Capítulo 7. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido, galera. Fui. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.